Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vamos para mais um vlog. Chegamos aqui e vamos fazer umas compras para a semana, né, Luíde? Os meninos estão na igreja, saindo. Já fui lá na feira, uma feira com uma amiga, fui lá na Cecília. Não gravei no vlog, porque eu esqueci o celular no carro. Postei só no Instagram. Bora, vamos. Já vai deixando teu joinha. Cuida, se der, eu vou mostrando com preço, tá? Já está lá fora. Está super cansado, porque o dia foi super corrido. Bora! Aqui é bom porque não tem música, aí dá para gravar, né, amigo? Espera, amigo. Aqui, amor, Tampico. Quem gosta de Tampico lá em casa? O Berg. Espera aí que eu vou pegar, que está fechado. Vou comprar o shampoo para o bebê. Vai, caiu de baixo? O de cima? Vai, não. Muito bem, querida. Saiu. Saiu, não. Shampoo para o bebê. Quem é o bebê da mamãe? Luíde. Luíde? Olha aí, olha que extrato. Tudo gosta de cheiro aí. Cheiroso. Quem vai tomar banho? Luíde. Luíde, bora. Então vamos levar extrato de tomate. Maratá. É o mais em conta. Peio um mate, peio um mate. É, este aqui a mamãe pegou. Esse, esse. Pega. Segura. Vamos levar um desse e um de manjericão. Pega. Vou botar. Bora, está pesado? É. Papai está ali, vamos. Devagar, andando, amigo. Andando, andando. É, extrato de tomate. É, o tomate. O leite do Edi. O leite, bico. O leite, bico. E aí, você não gosta disso aí, não? Você não gosta disso aí, não? Você não gosta, não? Põe aí, põe. Você não toma isso aí, não? Vamos comprar outro da Nônia. Esse não. Põe aí. Pobre do. Fez. Pega esse aí, põe. Pobre do. Põe aí, põe aí, põe aí, põe aí. Vamos lá, rapidinho, que eu vou fazer a janta ainda. Um pacote de pão. Dois desses de bolacha, chocolate e morango. Um leite em pó. Um de chocolate desse aqui e um de coco. Um desse, mortadela, duas carnes moídas, linguiçinha, duas linguiçinhas, salsicha, a bandeja de ovos, esse pão aqui é uma delícia, o que mais? Uma batata, um bolo, cheiro verde, esse pão. Dois frangos, morango, né, Luíde? A mãe vai lavar, a mãe vai lavar, calma. A mãe tá suja, tem que lavar. Morango, a mãe vai lavar, calma, tá? Só um pouco, torradinha, ó, comprei esse aqui que tava mais barato, tava um real mais barato. Comprei esse aqui, ó, que mais fofinho. Acho que eu nunca comi, ainda bem não, bem pequenininho, eu nunca comi, eu nunca tinha visto ir mais barato, né? Um creme de leite, um leite condensado, um queijo, mussarela, uma manteiga, manteiga ou margarina? Margarina. Margarina, o extrato de manjericão, o extrato tradicional, os dois frangos, né, que eu mostrei, filé de peito. aí, os dois todes do Luíde, que eu também faço bolo, ah, e os danones aqui, ó, hambúrguer. Esse vlog é um segundo vlog de hoje, a gente passou o dia fazendo vlog, foi um dia de vlog, a gente foi no centro, compramos material pra trabalhar. Olha só, ali a mesa, a bagunça. Ali é os trabalhos que a gente tem que organizar, que chegou hoje, e esse foi o nosso vlog de hoje, de agora, né? que você tá assistindo. Não sai daqui sem deixar o teu joinha abençoado, a pretinha tá pretinha. Ah, eu comprei esse aqui pros meninos, ó, eu não mostrei. É, eu acho que eu já mostrei, é o material, se eu não mostrei eu vou mostrar em outro vlog, que eu não vou abrir agora, porque eu tenho que arrumar as compras, né, e fazer a janta. Vou fazer pra gente jantar o cachorro-quente, que é bem... Cachorro-quente? 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 Cadê o neném de mamãe? Que é o cachorro de aqui, solitária, mamãe? Cachorro-quente? 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 Preta Gilda? Eu acho que eu não mostrei no vlog, não falei. O Isaías diminuiu a mesa, agora ficou um tamanho maravilhoso, ó. A mesa agora é desse tamanho, ele também diminuiu o banco, diminuiu o banco e a mesa. Aqui é tinta no chão, todas as coisas que ele pintou do quarto. Epa, tá com cheiro verde. Eu vou aparecer aqui pra finalizar o vlog, peraí. Já tá toda descabelada. Esse foi o nosso vlog, se você gostou, deixa o teu joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da família. A gente volta por aqui nos próximos vlogs, deixa eu ver se é você pra casa. Tchau. Tchau. Estamos aí na meta, minha amiga, de 20k aqui no canal. Tapa assim que tá andando de jumento, bem devagarzinho a meta. Mas vai dar certo. A gente se vê por aqui, amiga. Cuida. Cuida. O que a gente tá fazendo hoje são canetas. Elas vêm assim, ó. Aí a gente tem que tirar essa parte. Essa parte aqui, ó. Tem que tirar pra fazer a personalização. Aí a personalização tá aqui, ó. Aparecendo aqui vários dias depois. Pra finalizar esse vlog. Eu já tinha finalizado ele. Naquele dia, né, que tá aí. Você já viu. Depois das compras. Compras. Mas foi um dia tão corrido que eu não tinha parado pra refletir em como foi importante, como foi especial essas compras. E conversando com Isaías, a gente começou a refletir. E eu não poderia deixar passar essa parte, né. Esse vlog foi das compras da semana passada. E foi a primeira compra que nós fizemos com o nosso trabalho. Eu tenho sempre reforçado aqui em casa. Que agora nós vivemos realmente pela fé. Não temos salário fixo no final do mês. Pra começar o mês, né. Não tem aquela meta de uma loja. Onde meu esposo trabalhava. Que era a nossa segurança mensal. Agora é realmente pela fé. Agora é realmente fruto do nosso trabalho. E essas foram as primeiras compras. Que nós fizemos. Que nós podemos tirar o dinheirinho do nosso trabalho. Pra alimentar a nossa casa. Então eu não poderia deixar de compartilhar isso com você. É, eu sei que eu tô um pouco falha. Muito falha aqui no canal. Na verdade. Hoje é quinta-feira. Dia 30 de setembro. E fazem alguns dias que eu não consigo editar o vlog. Porque tem sido corrido. Graças a Deus. A gente não tem parado os trabalhos. E o nosso trabalho é com o computador. O Isaías está sempre no computador. Fazendo algum trabalho. E eu tô sem celular pra editar os vlogs. Então, quando eu tava desocupada da máquina. Eu tava na cozinha fazendo alguma coisa. Quando o computador tava desocupado. Eu tava costurando. Quando eu tava desocupada da costura. O Isaías tava no computador. Então, só hoje eu consegui sentar aqui. Porque ele foi pro centro. Hoje eu não fui com ele. Ele foi sozinho no centro. E eu fiquei exatamente pra conseguir editar o vlog. Eu não sei como será nos próximos dias. Sobre os vlogs. Mas eu quero dizer pra você que eu não estou desistindo do canal. Não estou abandonando o canal. Não estou abandonando você. Você que é muito importante na minha vida. Você que me fez acreditar em mim mesma. Eu não tinha perspectiva de uma vida profissional. Eu só era mãe. E isso era tudo que me bastava. E aqui no Youtube. Conversando com você. Compartilhando com você. O Senhor foi abrindo os meus olhos. E eu percebi que eu poderia trabalhar de casa. Que eu poderia aprender alguma coisa a mais. Pra acrescentar na vida dos meus filhos. Do meu esposo. Foi através do canal. Que eu conheci uma irmã que tem me ajudado muito. Que tem me ensinado muito. Eu não sabia costurar. Sabia fazer linhas retas. Porque eu fazia as almofadas. Mas foi através de uma amiga aqui do canal. A Miriam. Ela acreditou em mim. E ela tem me ensinado a costurar. Ela veio aqui em casa. Ficou até quase meia noite comigo. Com licença ela está me lambendo. Eu fico emocionada. Porque eu vejo que tudo começou. Através do canal. Porque foi aqui que o Senhor abre os meus olhos. Você quer aparecer no blog da mamãe? Você quer dar bom dia aqui no blog? É bem cedinho. Eu nem posso estar falando muito alto. Porque senão os minhas vão acordar. Aí eu não consigo terminar de editar. Oi meu amor. É porque ela veio chorando. Ela fica preocupada. A mamãe está bem viu? Então amiga. Essas foram as primeiras compras que nós fizemos com o nosso salário. Nós estamos muito felizes. Muito gratos ao Senhor. Que não parem os trabalhos. Essa é a nossa oração. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrar. Eu estou assim muito emotiva nesses dias. Porque eu tenho vivido milagres diários com a minha família. Passamos por lutas diárias. Mas o Senhor tem nos dado graça. Então eu vou finalizar por aqui. Esse vlog agora está finalizado de verdade. Porque eu precisava conversar com você. Deixa aqui a minha gratidão a Miriam. Muito obrigada amiga por ter vindo. Muito obrigada pela força que você tem me dado. Pelos irmãos aqui. Pela Vitória, pela Bia. Muito obrigada por tudo. Deus tem sido fiel conosco. Tem nos dado graça. E tem enviado pessoas que tem nos ajudado na caminhada. E eu sou muito grata. A Isaías também é muito grata por ter você aqui. Não pense que eu vou abandonar o canal. Porque nem que eu tenha que fazer de madrugada. Eu vou editar de madrugada. O celular que eu estou usando para gravar. Está cheio de vídeo. Cheio de vlog. Tem uns 5 vlogs já gravados. Eu confesso que as vezes eu fico assim um pouco balançada. Um pouco... Sabe? Oh meu Deus. Eu quero editar e não está dando. Porque quando é no celular é tudo mais rápido. Mas eu estou trabalhando para conseguir comprar o celular. E em nome de Jesus eu vou conseguir. E eu vou voltar a editar os vídeos diariamente pelo próprio celular. Que aí vai vídeos diários né. Mas fica por aqui. Não me abandona. Não acredita. Assim não pense que eu estou deixando você. Porque eu estou com você no meu coração. E nas minhas orações amiga. Acredite. Acredite. Que Deus ele vai surpreender a sua vida. Não tenha dúvida que você é importante para o Senhor. E que ele tem um plano especial para a tua vida. Assim como ele tem feito na nossa. Ele vai te surpreender. Você só precisa crer. E confiar. Que Deus fará o impossível por você. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Gratidão gera milagres.